Olá, galerinha, tudo bem? O vídeo de hoje vai falar sobre a história do passarinho Juba. Vamos lá? Juba é um passarinho colorido e muito bonito. Todas as manhãs ele vai empurrando para o quintal do seu Zeca. Lá ele come frutas, almiz, bebe uma água gostosa e pode até deitar na sua caminha. Isso mesmo, o Juba tem uma caminha. O seu Zeca preparou uma gaiola que vive aberta. Nela tem cama, geladeira, tv e o Juba adora. O seu Zeca gosta de ficar admirando o passarinho Juba e suas penas coloridas. Quando a noite vai chegando, o passarinho Juba deixa o quintal do seu Zeca e voa para o parque ambiental, onde passa a noite com a sua família. Bom, eu espero que tenham gostado da história do passarinho Juba. Não esquece de dar aquele joinha lá embaixo. E todo sábado tem vídeo novo. Espero por vocês. Tchau. Tchau.